Bom dia a todos os amigos aí que acompanham a programação do canal Caprio Serrote do Pico Sejam todos bem-vindos a mais uma programação aqui do canal Pessoal, Caprio Serrote do Pico hoje tem novidade Essa novilha amanheceu parida hoje Vejam aí, uma cabrita muito bonita, muito grande Bem definida A pelagem exata da raça boé Uma cabrita muito boa Daqui a pouco vamos fazer a pesagem dela Para que vocês acompanhem aí Com quantos quilos ela nasceu E graças a Deus foi um parto bem normal Eu não vou nem mostrar muito ela Porque os aplicativos aí entendem que sangue Tem problemas aí A gente que faz conteúdo aí Não pode mostrar sangue Acho uma coisa que atrapalha um pouco Principalmente eu que Que faço conteúdos de caprinos Porque a gente sabe que o sangue de um parto é um sangue sagrado E tenham essa dificuldade Com os aplicativos aí Porque poderiam sim diferenciar Principalmente um canal como o meu Que o sangue de um parto é um sangue Que a gente faz gravações de animais Quando parem Como essa agora, nesse momento E não tem como a gente não mostrar um pouco de sangue Mas os aplicativos deveriam sim diferenciar O sangue de um parto Que é um sangue sagrado Com o sangue De um problema aí qualquer Do ser humano Não é isso? Então a gente Que faz conteúdos De criações De bode Como eu A gente tem essa dificuldade Mas mesmo assim Estou mostrando para vocês Graças a Deus Uma cabrita Uma novilha Bem novinha Tem aí seus 13 meses Aos 8 meses Ela já Ela já cruzou E Agora aos 13 meses Graças a Deus Mãe seu parida Hoje não teve nenhum problema Não precisou ajuda Ao amanhecer aqui Ela já tinha Parido Sozinha Apesar de ser uma novilha De primeira cria Ela Pariu sozinha É uma novilha muito boa Novilha com 13 meses Ou seja Altamente produtiva Filha de uma cabra Muito boa Certo pessoal? Então a gente Vem mantendo aí Aqueles animais Mais no capril Que sejam mais produtivos Né Que tem Que parem Mais cedo Que cruzam Aos 7 Aos 8 meses Para que a gente Possa fazer Uma seleção Aí genética Boa Para aquelas pessoas Que adquirem Um animal Um cabrito Ou uma cabrita Aqui Do capril Né Ter um produto De qualidade Tá certo pessoal? Cabrita aí Com 13 meses Né Aos 8 meses Ela já estava aí Cruzando E Graças a Deus Teve um parto Bem normal E eu estou registrando Essas belas imagens Aqui para vocês Diretamente do Capril Serrote do Pico Aqui no sítio Cachoeira Grande No município De Itabira Pernambuco No sertão Do Pajéu Pois é pessoal Uma cabrita Muito Muito bonita Muito bem feita Pelagem Característica Da raça Né Uma cabrita Muito grande E Vou Finalizar o vídeo Aqui Para que eu possa Levar ela Até a balança Para fazer A pesagem dela E Vou colocar Esse vídeo Logo mais E a pesagem Dela Após Esse vídeo Tá certo pessoal Se vocês quiserem Acompanhar A pesagem Da cabrita Assista O vídeo Após esse Que vocês vão ter A pesagem Dela Tá certo pessoal Vamos ver aí Com quantos quilos Ela nasceu Aqui a gente Costuma Pesar Antes Da primeira Mamada Ela ainda Não mamou Tá doida Para mamar E a gente Vai Pesar Ela Para a gente Ter um controle De pesagem Do nascimento Né E Os controles De pesagem Posteriores Tá certo pessoal Aqui a gente Faz esse controle Somos Atendidos Aqui pelo Senar O Senar Né É Nos dá Todo esse Esse aporte Né De Conhecimentos Então a gente Pesa Para manter Né A pesagem Dela Posteriormente É Para a gente Ver Quantos quilos Ela está ganhando Por dia Por mês Né E até por ano Tá certo pessoal A gente Tem esse acompanhamento Aqui Do Senar E a gente Aprendeu Que é interessante A gente Fazer a pesagem Antes da Primeira mamada Né Para a gente Ter Uma base Aí Quantos quilos Ela está ganhando O cabrito O cabrito Ou a cabrita Está ganhando Durante O mês Durante a semana E durante O dia Né Por dia Tá certo pessoal Vamos lá pessoal Vou Finalizar Aqui o vídeo Né Peço a Deus Que Abençoe a todos Vocês Agradeço a Deus Por esse dia De hoje Né Por ter É É Ajudado Aqui Na No parto Dessa Dessa Novilha Né Deu tudo certo Isso são as coisas De Deus Né E as coisas De Deus São sempre assim Todas bem feitas Deus Sempre é perfeito Tá certo pessoal Vou finalizar aqui Vou fazer a pesagem Vou fazer a pesagem Da cabritinha Que nasceu Para que a gente Mantenha aí Né Um acompanhamento Do crescimento E de quantos quilos Essa cabrita Vai adquirir aí Por dia Por semana Por mês Tá certo pessoal Eu Agradeço a todos Aí que acompanham O canal Caprio Serrote do Pico Né E esse É o canal Caprio Serrote do Pico Né Um canal Bem sertanejo Uma programação Bem sertaneja Bem rural Aquela programação Da roça Tá certo pessoal Se for possível Se for possível Né E vou colocar Esse vídeo Logo mais E após Esse vídeo Eu vou colocar O vídeo Da pesagem Da cabrita Né Sendo pesada Antes De tomar O primeiro colostro De fazer A primeira Mamada Certo pessoal Tenham todos Um bom dia Deus abençoe vocês E até um próximo vídeo Se Deus quiser E até um próximo vídeo Obrigado.